As imagens da câmera de segurança mostram quando três homens armados entram nesse comércio em Morungaba na quinta-feira. Em um minuto, eles retiram dinheiro e fogem em um carro com placas adulteradas. O mesmo veículo foi visto no sábado no Jardim das Laranjeiras, em Itatiba, mas fugiu ao perceber uma viatura da Guarda Municipal. As câmeras do sistema de monitoramento Olho Vivo da Guarda Municipal de Itatiba localizaram no sábado o carro no bairro São Francisco. Quando as equipes começaram o acompanhamento, ele foi abandonado no Jardim Esplanada por um criminoso que fugiu em um matagal. O carro utilizado pelos criminosos tinha sido roubado no bairro São Martim no fim de abril. Na ocasião, eles fizeram dois reféns para roubar objetos de uma casa. A ocorrência foi registrada na delegacia, mas ninguém foi preso. A polícia segue com as investigações.